Vamos ver se você deve se mudar de país, de estado ou de casa, ou de cidade. Eu sou o Cigano Igor. Opção 1 é o cristal amarelo, se você deve se mudar. Opção 2 é o cristal azul. Pra você que escolheu o cristal amarelo, será que você tem que mudar de país, de cidade, de casa, de lugar, de emprego? A resposta é sim. Pode mudar, que vai valer a pena, você vai colher coisas boas, tá? Vem felicidade. Ou você espera mais um pouquinho, ou você pode mudar agora, que vai valer a pena. Não tenha medo. Opção 2, o cristal azul. Vale a pena você mudar agora, de cidade, de país, de estado? A carta da chave, ó. Vale a pena mudar, a espiritualidade está com você. Participe da promoção de eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. O 3198-655-6776. Empresiado 2. Simbólico. O 3198-655-6777. O 4199-6777.